Olá, sejam todos bem-vindos ao 15º Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade, Educom. Eu me chamo William Lima e estou aqui para apresentar para vocês o eixo temático 8, intitulado Educação, Inovação e Tecnologias. Neste eixo, você poderá submeter trabalhos para as seguintes temáticas. Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Tecnologias Móveis e Educação, Mídias Sociais, Metodologias Ativas, Imensivas, Analíticas, Ágeis e Educação, Ensino Híbrido, Uso de Softs e Aplicativos no Âmbito Educacional, Inovação e Educação, Relações entre Mídias, Tecnologia e Educação em Contextos Contemporâneos, Políticas de Acesso às Mídias, Habilidades para a Produção do Conhecimento, Alfabetização Midiática e Informacional, Pensamento Computacional, Uso de Recursos Audiovisuais para Fins Pedagógicos, Uso de Tecnologias Digitais como Espaços de Aprendizagem, Aprendizagem Baseada em Jogos, Humanidades Digitais, entre outros que vale a pena dar uma conferida. E estamos contando com a sua participação.